Olá, vamos continuar a nossa parte de curvas em computação gráfica vendo um terceiro modelo de curvas, as splines. O modelo de spline que a gente usa em computação gráfica não é exatamente aquele modelo que corresponde ao modelo matemático por trás de uma spline natural. É um modelo mais voltado para a área de computação gráfica. Nós vamos ver hoje os dois modelos. O primeiro eu vou apresentar de um ponto de vista histórico para que a gente entenda um pouco do background e depois a gente vai direto para o modelo de computação gráfica que é o que nos interessa. Então, o termo spline ele remonta a tiras de aço flexíveis que se usava na segunda parte da idade média para a construção naval para determinar a forma do casco dos navios. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês com uma régua de aço e vocês já vão entender. Qual era a ideia? As splines, elas eram deformadas através de pesos que se chamavam de ducks e que eram atados a essa em posições determinadas e com isso você determinava a forma de uma determinada prancha que ia formar o casco do navio. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro uma foto aqui. Isso aqui é uma tira de fibra de vidro, mas com ducks de verdade. Isso aqui é uma imagem do Museu Naval de Hamburgo que vocês estão vendo aqui. E qual é a ideia? Da onde que vem isso? Então, se a gente voltar um pouquinho na história da construção naval, a gente está vendo aqui um desenho de um navio típico da Idade Média. Vocês veem que o casco é uma coisa bojuda. Então, os navios, até um certo período na Idade Média, eles eram construídos com uma técnica baseada unicamente na experiência. Tem que ter mais ou menos essa forma, a gente vai fazer assim. Então, aqui a gente vê dois outros desenhos de barcos com velas triangulares. Esse aqui é um barco com vela retangular, esse tem uma carreira de remos também. Aqui já não tem mais remos, esses barcos com a vela triangular, eles eram mais flexíveis. Podiam navegar com diferentes tipos de ventos e com isso dispensavam o uso de remo na maioria do tempo, mas você vê que ele tem um formato bojudo, a gente poderia dizer quase formato de banheira. Em um certo momento, no final do primeiro milênio da nossa era, então lá pela metade da Idade Média, começaram a surgir barcos com outro formato e esses barcos começaram a surgir nas costas do mar Báltico, no norte da Europa. Tanto o lado de cima, então isso aqui é um exemplo de barcos do lado de cima, são barcos vikings, escandinavos, quanto do lado de baixo, naquelas cidades no norte da Alemanha, que hoje é norte da Polônia, que era uma região onde havia cidades-estado independentes, que formavam a famosa Liga Anseática e eram baseadas em comércio marítimo, não só dentro do mar Báltico, mas também para fora. Mais tarde, essas técnicas de construção de barcos, elas foram também para as ilhas britânicas e dali vem a nomenclatura que se usa. A nomenclatura hoje não é uma nomenclatura germânica, é uma nomenclatura britânica, spline. Então, qual é a ideia da spline? Spline, ela é feita de uma estrutura de aço temperado. O aço temperado, diferentemente de um aço comum, ou ferro, ou lata, ele tem uma coisa chamada memória de forma. Então, você pega uma tira de aço temperado, você a deforma, você pode fazer isso com uma faca de churrasco, se você quiser, não faça demais, ela vai quebrar. Se eu soltar, ela volta à forma original. Existe uma tensão interna dentro dessa estrutura e é isso que permitia você dobrar essa estrutura e, com isso, criar formas de cascos com uma hidrodinâmica muito melhor. A gente também vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Aqui tem uma fotografia, por exemplo, do Museu Naval de Hamburgo. É uma reconstrução de um barco Viking e você vê a forma é harmônica. As curvas são muito harmônicas. Então, onde que vem essa ideia? Vamos fazer uma pequena pausa. A gente já fez uma pausa para falar de história naval. Antes da gente voltar para a história naval, vamos fazer mais uma pausa e falar de metalurgia. O que que é tempera? Tempera é um processo de aquecimento, resfriamento e pressão consecutivas de um aço. Todo mundo já viu algum filme sobre Idade Média, Game of Thrones, ou seja, o que for, onde você vê lá um ferreiro dando uma artelada numa espada, colocando a espada na água, colocando no quente, martelando de novo e isso até cansar. Isso é um processo que as pessoas não sabiam bem o que faziam, mas elas sabiam que transformavam o ferro. Então, se a gente pegar, por exemplo, isso aqui é latão ou um aço muito fajuto. Em todo caso, não é nada temperado. Se eu dobrar isso aqui, fica dobrado. Não tem estrutura aqui nesse material. Isso provavelmente é uma amiga de latão. Eu não sei ao certo, mas não importa. Latão tem ferro, né? Ferro e cobre. Então, você vê que permanece dobrado. O que que acontece com o aço? Falei para vocês. Tem memória de forma. Então, o aço, internamente, ele cria uma estrutura cristalina. A gente está vendo aqui umas imagens microscópicas de diferentes tipos de aço. Eu peguei da Wikipedia. E aqui embaixo, a gente tem um desenho. Esse processo de você colocar na água, ou às vezes se colocava em matéria orgânica ou em gordura, faz com que átomos de carbono, eles entrem pelo meio da estrutura do ferro e se alinem entre os átomos de ferro e formem uma estrutura cristalina que ela dá tensões internas. Essas tensões internas fazem com que, quando a gente dobra, tenha uma resistência, não deforme e volte à forma original. Bom, isso aqui tem uma determinada propriedade. Uma spline é uma curva que tem continuidade de primeira e de segunda derivada. Isso é uma coisa muito interessante. Não só do ponto de vista estético, porque usar isso aqui para modelar alguma forma de um objeto, como o bule do Stark, que a gente vai falar mais adiante. Na verdade, nós falamos na aula de Bezier. Mas também para a gente construir barcos. Por quê? Existe uma coisa chamada arrasto. O arrasto é o equivalente do atrito em um meio líquido. Então um barco, quando ele se movimenta pelo dentro da água, você vê aqui um desenho, foi o melhor desenho que eu consegui achar na internet. Você vê que uma parte dessa água que passa ao redor do barco, ele vai em uma coisa que a gente chama fluxo laminar. O barco empurra a água para o lado, ela vai em lâminas e depois volta. Isso produz pouco atrito. Vocês estão vendo aqui, existem torvelinhos. Dependendo da forma do barco, ele cria mais ou menos torvelinhos, às vezes também torvelinhos aqui na frente. Esses torvelinhos gastam muita energia, produzem muito atrito. A gente diz em nomenclatura de construção naval. A gente diz que isso aqui produz arrasto. Bom, se eu faço um barco de qualquer jeito, com a ponta do casco, sei lá, um triângulo ou um semicírculo, ele vai produzir muitos desses torvelinhos na hora que anda na água. Se eu faço a lateral do casco de uma forma suave, seguindo uma curva que tem continuidade a vários níveis de derivada, por exemplo, a primeira e a segunda derivada como a spline, eu vou produzir um casco que é um casco bonito, como a gente viu aqui esses cascos de barcos vikings. Isso tem uma forma bonita. Se você olhar essas pranchas, como elas estão organizadas nesse desenho, também é do Museu Naval de Hamburgo, você vê, é uma forma muito harmônica dessa curvatura e isso cria uma estrutura que é bonita e é uma estrutura que quando ela vai se movimentar por dentro de um meio líquido, ela vai afastar esse líquido de uma forma muito mais harmônica e criar muito menos desses torvelinhos. Qual é o resultado? se for um barco a remo, vai andar mais fácil. Se for um barco a vela, vai andar mais rápido. E isso deu uma supremacia de navegação para os povos que começaram a usar essa técnica. Ao invés de pegar e dar uma forma qualquer ao barco, do tipo, eu acho que tem que ser assim, eles começaram a usar essas tiras de aço para dar forma para as pranchas, forma para o casco do barco e criar uma espécie de molde. E com isso começaram a criar barcos muito mais velozes e muito melhores. Bom, qual é a consequência disso para a computação gráfica? Basicamente nenhuma, porque você não vai pegar um casco de barco e começar a usá-lo de alguma forma dentro de um programa gráfico, sei lá, fazer um modelo do casco ou coisa parecida. O que aconteceu foi que as splines se tornaram um modelo matemático interessante justamente por causa dessa questão da beleza de forma e as pessoas começaram a estudar splines. E aí se percebeu algumas coisas. Bom, a primeira coisa é que essas tiras, o equivalente matemático delas, as splines cúbicas naturais, então essa tira de aço na verdade é uma spline cúbica natural, elas são polinomiais que passam através dos seus pontos de controle e através de todos os pontos de controle. Isso é um problema não só por uma questão de que se eu mexer algo aqui vai produzir uma alteração mais lá na frente, mas também pelo fato de que às vezes eu mexo aqui e cria uma barriga que eu não queria. Então olha só esse desenho aqui. Vamos passar um pouquinho aqui, isso aqui eu acabei de explicar, a questão de que uma mexidinha aqui se propaga lá para frente, que é uma coisa que a gente não quer. Então aqui nós temos um desenho de uma spline cúbica natural e tem vários pontos de controle aí. eu ressaltei alguns porque eu quero mostrar o efeito desses três. Observe o seguinte, eu tenho esses pontos de controle numa situação que está longe de uma curva, mas na verdade esses pontos de controle estão provocando uma curvatura lá na frente. Se eu mexê-los um pouquinho, por exemplo esse mais embaixo aqui, essa curvatura lá para baixo vai mudar e esse ângulo aqui também muito provavelmente vai mudar. Então a gente vai ter toda uma alteração, toda uma região aqui, a gente não vai ter um efeito local desse ponto de controle. Isso é ruim e significa também que eu mexi um pontinho, a curva toda mudou. Então, apesar da spline ser uma coisa interessante, pegar e modelar o comportamento dessa tira de aço para fazer um modelo de computação gráfica não foi considerado uma boa ideia. Até que veio essa pessoa que a gente já viu a foto lá no início quando eu falei de curvas. Então, esse é o Karl Wilhelm Reinhold de Boer. Podem tentar pronunciar o nome do homem. Meio alemão, meio holandês. E ele foi um matemático do setor de desenvolvimento e pesquisa da General Motors. E ele, entre 1960 e 72, ele desenvolveu o modelo que hoje nós usamos de B-splines. Ele chamou isso de B-spline, que é um modelo paralelo à spline. A spline não é exatamente a spline, é um modelo que funciona mais fácil, mas que se comporta, se depois você analisar a curva gerada, como se fosse uma spline. Então, as B-splines têm uma vantagem muito grande em relação às outras formas de curva que nós vimos até agora. Quando você queria continuidade nas outras curvas, você tinha que fazer o quê? Você tinha que repetir um ponto. E você tinha que garantir a colinearidade ou dos dois vetores tangentes, ou então, no caso de Béziers, dos dois pontos de controle, aquele antes e aquele depois do ponto de encontro das duas curvas. Na B-spline ficou muito mais fácil a gente criar uma família de curvas contínuas, que inclusive não são só contínuas na primeira derivada, elas são contínuas também na segunda derivada. Então, você consegue fazer uma curva muito mais bonita, muito mais suave, muito mais agradável se você modelar essa curva com B-spline. Então, vamos dar uma olhada nisso. Então, elas são curvas, em princípio, que possuem muitos pontos de controle, mas que a gente, na hora da gente renderizar, a gente faz de segmentos de quatro em quatro pontos de controle, mas sempre renderizando quatro, indo um adiante, pegando mais um e descartando um, e renderizando de novo e assim por diante. E cada um vai gerar um pequeno segmento. Significa que uma curva com P0 até PM pontos de controle, onde M necessariamente é um número maior ou igual a três, ela vai ser formada por M menos dois segmentos cúbicos. Então, uma curva de seis pontos de controle, ela é formada, na verdade, por três subsegmentos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, a gente denota esses segmentos de Q3 a QM, e cada um desses M menos dois segmentos de curva, quando eu falei antes, seis pontos de controle de zero até cinco, ele é definido por quatro dos M mais um pontos de controle que a gente tinha. Então, o segmento QM vai ser definido pelos pontos de PM menos três até PM. Muito bem. Aqui a gente tem um exemplo de uma reta que, na verdade, é uma spline. Sem graça, né? Fazer uma reta. Mas isso é interessante. Se eu alinhar os pontos, eu vou ter exatamente isso, uma reta. Observem que no primeiro ponto de controle, P0, a reta não começa, ela começa depois. E ela termina antes do último ponto de controle, o nosso P5. Então, aqui a gente tem três splines representadas por seis pontos de controle. Muito bem. Então, o primeiro segmento é esse daqui. Observem, ele gera uma reta. Ele vai gerar um pouquinho de sobreposição com o próximo segmento. Isso é uma coisa que a gente leva em consideração. No geral, existe uma pequena sobreposição entre cada segmento. Vai ter algumas situações onde essa sobreposição é quase inexistente, quando a curva faz algumas coisas muito loucas. Quando a curva é bem comportada assim, você tem uma sobreposição até relativamente grande. Mas tudo bem. Esse é o primeiro segmento. A reta mesmo, desenhada, ela começa pouco depois do P1 e vai terminar relativamente antes do P3. A próxima vai começar depois do P1, próxima do P2. Então, vai ter essa sobreposição ali. Então, essa aqui é a próxima. E essa aqui é a terceira. Então, na verdade, a gente tem três curvas aqui. E para a gente renderizar, a gente vai resolver a equação de bispline, que a gente vai ver lá na frente, para cada um desses três segmentos. levando em compra o fato de que a gente passa por cima de uns pedaços da curva. Muito bem. Se eu mudar um ponto de lugar, olha o que acontece. A bispline tem esse efeito. A mudança é local. Observem aqui que eu afetei o ponto P1 e o P3 só, mudando o P2 de lugar. O resto não foi afetado. Se eu tivesse 20 pontos, a gente teria realmente esse espaço em torno desses três pontos afetados e o resto não. E eu tenho uma curva aqui que tem continuidade de primeira e segunda derivadas. Isso é muito legal, muito importante. Então, a gente vê que essa é a primeira curva. São esses quatro pontos. A segunda curva está aqui. E a terceira curva está aqui. Muito bem. Observem o ponto P4 aqui. Ele está alinhado com P3 e P5. Isso faz com que aquele pedaço ali seja uma reta. Mas o resto já não é mais. Então, esses são os três pontos aqui colineais. E o que acontece quando eu quero juntar ou fazer outras coisas? Observe o seguinte. Eu tenho aqui um círculo. Os pontos dispostos em um círculo. Para eu ter esse formato, na verdade, esse ponto que está em vermelho, circulado em vermelho aqui, ele está repetido. Ele é o ponto P0, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, essa é uma curva de sete pontos. Vocês estão vendo seis. Mas, na verdade, aquele ponto circulado em vermelho é o P0 e o P7 ao mesmo tempo. E, com isso, a gente ainda tem uma forma onde eles não se tocam. Se eu quiser fazer a curva realmente se tocar, eu tenho que repetir o primeiro e o segundo pontos. Aqui eu tenho um círculo, spline. Então, esses dois pontos que estão aqui ressaltados, eles estão repetidos. Isso aqui é uma curva de oito pontos. P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8. Então, esses dois pontos marcados são tanto P0 e P1 quanto P7 e P8. Nove pontos, perdão. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Não, P6, P7. Oito pontos. Então, isso é uma questão importante. A outra coisa que vocês veem aqui, que é uma característica do spline, é o fato de que, a não ser que eu tenha situações como estas, onde eu tenho três pontos colineares, tem que ser três, a curva não passa por nenhum ponto de controle. Isso é uma coisa que torna o spline muito diferente. É um modelo muito diferente dos outros. Muito, muito dificilmente a curva vai passar por algum ponto de controle. Às vezes, quando a curva muda de curvatura, pode ser que ela passe por acaso por um ponto de controle, mas, no geral, o que você está vendo aqui, é a única situação onde você vê isso acontecendo. Pelo menos três pontos alinhados. Ou então, a gente vai ver uma outra situação depois, que é eu ter pontos na mesma posição. Se eu quiser, por exemplo, quebrar a continuidade, a cada ponto a mais que eu coloco na mesma posição, eu consigo quebrar um grau de continuidade. Então, se eu botar dois pontos na mesma posição, ali eu vou quebrar a continuidade de segunda derivada e vou ter só continuidade de primeira derivada, como acontece, por exemplo, no Bezier ou no Hermit. Se eu colocar três pontos no mesmo lugar, eu vou ter uma quebra de continuidade também de primeira derivada, elas só vão se encostar. Dificilmente a gente quer isso, mas, às vezes, é interessante. A gente quer fazer, por exemplo, uma capota de motor que tem lá no meio, em cima, uma área que é uma espécie de cumeira que se quebra ou alguma coisa desse tipo, a gente pode fazer isso. No geral, você não vai querer fazer. Mas Spline me dá essa possibilidade. Bom, isso significa essa característica de que eu posso começar com quatro pontos e aí adicionando pontos à vontade no Spline, sem ter que me preocupar com chatices do tipo eu preciso ter três pontos colineares porque senão eu não tenho nem continuidade de primeira derivada ou qualquer coisa desse tipo, mas simplesmente adicionando pontos à vontade e vendo que forma que sai, faz com que eu tenha uma forma diferente de expressar como é que a Spline se comporta. Então, aqui a gente está vendo o vetor de geometria de Spline e a gente vê que ele tem um índice G, B, S, I. Significa o quê? Eu vou ter um I variando de 3 até M. Então, a partir do momento que o M é maior do que 3, que eu tiver mais de quatro pontos, eu vou gerar mais vetores de geometria. Eu posso ter uma centena de vetores de geometria em uma curva com um formato bem complexo e muito fácil porque eu não tenho nenhum requisito especial. Eu só preciso jogar os pontos no espaço e ir movendo os pontos e ver a curva que sai. É algo muito legal, muito diferente e muito melhor de tudo que a gente encontrou até agora. Implica que a gente precisa mudar um pouco o nosso algoritmo de desenho. A gente já vai falar disso. Tenha isso em mente porque você não vai gerar apenas um vetor de geometria a partir de uma curva Spline e você vai gerar vários vetores de geometria seguindo aquela regra que a gente viu ainda há pouco. Eu começo em 3 e eu termino em M e sempre olha lá o meu índice. Eu tenho ali um PI, PI menos 1, PI menos 2, PI menos 3. Esse é o índice do ponto. Eu começo, por exemplo, se eu tiver 4 pontos eu vou começar com o ponto 0, 1, 2 e 3. Se eu tiver 5 pontos, por exemplo, a minha terceira curva, a minha segunda curva, ela vai ter um outro índice mais adiante. A terceira e a quarta e assim por diante. Muito bem. Isso significa que a minha fórmula da equação Bispline é sim a fórmula geral que a gente conhece aqui das curvas. Porém, observem que eu tenho um índice para Q e eu tenho um índice para T e eu tenho um índice para o meu vetor de geometria. T, na verdade, eu sempre vou variar de 0 a 1. Eu estou colocando um índice aqui para ficar mais fácil. A minha matriz Bispline, a matriz do método, obviamente é uma constante e não tem índice. Mas o vetor de geometria, sim, ele vai variar porque eu vou pegar sempre 4 pontos de controle e depois eu vou ir mais além, mais além e mais além. E com isso, eu tenho sim uma curva Spline que pode ser, por exemplo, formada por 6 pontos ao invés de 4. Mas essa curva Bispline formada por 6 pontos, ela vai me dar 3 vetores de geometria, 3 equações. E para cada uma dessas 3, se eu quiser calcular as Blending Functions, eu tenho que gerar, independentemente para cada um desses 3 vetores de geometria, eu tenho que gerar uma Blending Function. Significa que eu vou poder desenhar uma curva composta por 6 pontos, mas o primeiro pedaço dela vai ser uma Blending Function, o segundo, uma outra Blending Function e o terceiro, uma terceira Blending Function que eu tenho que executar em sequência para desenhar a curva toda. Muito bem. Então, aqui a gente tem as coisas indexadas. A matriz do método em Bispline é esta daqui. Diferentemente do que eu fiz com Hermit e Bézier, eu não vou deduzir esta matriz. Em Hermit a gente construiu a matriz, em Bézier a gente mostrou uma relação simples que a gente podia usar para fazer uma curva melhor. Isso aqui é bastante mais complexo. Vocês têm, no Moodle de vocês, vocês têm um link para a versão digital do nosso livro da segunda edição do Foley Fandam. Lá tem várias páginas a demonstração de como é que a gente monta esta matriz. Para quem tiver interesse de dar uma olhada, aquele livro é da nossa biblioteca, ele está disponível digitalmente ali para vocês consultarem no Moodle. Vocês podem dar uma olhada lá e tem uma explicação muito detalhada de como é que a gente chega nessa matriz. Vocês aprenderam o suficiente de curvas até agora. A gente não precisa agora deduzir esta matriz. Vai levar muito tempo e extrapola o que a gente espera que vocês aprendam no curso de graduação. Então, nesse momento, eu estou apresentando a matriz e a matriz com que a gente vai trabalhar. Observem que tem um cesto lá fora, que é simplesmente para deixar esses números aqui mais agradáveis, a gente consegue botar um cesto para fora a hora que vocês montarem suas representações em coordenadas homogêneas, etc. tragam um cesto para dentro, que é mais fácil de vocês trabalharem. E, a partir daí, você pode criar as Blending Functions exatamente do mesmo jeito que você fazia em Hermit ou em Bezier, usando essa equação aqui. Exatamente da mesma forma, só ao invés de usar a matriz de Hermit ou de Bezier, eu vou usar a matriz Bispline. Muito bem. É isso. O exercício para essa parte eu vou passar depois do próximo vídeo aonde a gente vai ver um outro método, que é o método das diferenças adiante, que é uma forma desenvolvida por Newton para você fazer cálculo de polinômios de uma maneira muito mais simples, usando apenas somas com o abaco, se você quiser. Então, eu vou mostrar um abaco chinês que a gente usa para cálculos de verdade. Vocês devem ter visto o abaco daqueles de pré-escola. A gente vai ver um abaco sério no vídeo dessa aula. Bom, essa aula é Creative Commons, como todo o resto. E é uma aula da disciplina de computação gráfica do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirtam-se, deem uma boa olhada nisso e assistam o próximo vídeo para ver como é que a gente vai trabalhar com diferenças adiante, também conhecidas como Forward Difference. Tchau, gente! 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 Tchau, gente!